Bom dia pessoal, tava acompanhando aí o que tá acontecendo aí, o presidente brigando com o STF, o STF vai fazer CPI contra o descaso que o atual governo tá fazendo contra a pandemia, o presidente chega e já começa a agredir os pessoal do STF, fala que é politização, então isso já começava já faz tempo, né, desde o governo Dilma, desde o governo, né, que essas brigas ideológicas aí que tá destruindo a economia, tá destruindo o país, o país não tem, assim, organização, mas você veja os países primeiro mundo tudo organizado, né, e aqui no Brasil virou essas disputas de times, né, mesma coisa, pessoal da extrema-direita com a esquerda, lulismo, bolsonarismo, aí virou um fanatismo, né, aí cada um devendo as suas ideias, né, aí você vê um juiz aí que julgou um réu, assim, incorrompido, né, por causa que o que eu falo pra vocês, a instituição, principalmente quem trabalha na Polícia Federal, quem trabalha no Judiciário, ele tem que ser neutro, ele não pode ficar defendendo nenhum campo da esquerda, nenhum campo da direita, né, nem torcida calorada de direita, de esquerda, o juiz, ele tem que jogar o papel, virou uma bagunça, aí brigou com, foi ministro do Bolsonaro, virou, chegou a chamar de traíra, então o país virou essa desordem que tá aí, né, não tem, né, você vê os países primeiro mundo tudo, o governo sabe dialogar com os opositores, aí nós estamos enfrentando essa pandemia devastadora aí que tá destruindo muitas vidas, e os governos, às vezes, às vezes preocupar com as vidas, com a prevenção, principalmente pra vacinas, pra vacinar os brasileiros, pra minimizar os estragos, pra economia voltar a gerar empregos, né, e, então tá virou essa desordem, então o que eu falo pra vocês, é, ignorância não governa, então não adianta, não adianta, que nem eu falo pra vocês, né, ignorância ninguém governa, então o que eu preciso do Brasil, é a união, é a única saída no momento, é unir todos os governantes com o presidente, e conscientizar mais a população a se prevenir, por causa que o vírus é gravíssimo, ele tá matando muita gente, né, e ninguém tá pegando a sério, o Bolsonaro tá defendendo seus interesses, os governadores estão defendendo seus interesses, o Dório tá querendo ser presidente, tem seus interesses também, só que eles não, agora eles têm que parar de ficar um atacando o outro, e procurar uma saída, porque o Brasil já tá chegando mais de 4 mil, vai chegar 10 mil, vai chegar 15 mil, 20 mil, e ninguém ia fazer nada, e tá correndo o risco de faltar medicamentos nos hospitais, então quanto mais pegar a ignorância, e não seguir, e ter que ser seguido, a coisa vai cada vez piorando, então vamos achar uma saída, vamos achar uma saída, uma solução, e o mundo tá fazendo isso, o mundo todo tá sacrificando, a gente tem que parar de ficar defendendo teorias que não é comprovada cientificamente, e procurar uma saída para o país, né, principalmente minimizar as mortes devastadoras que estão acontecendo no Brasil, né, isso tem que ser, quanto mais ignorância, quanto mais teimosia, e não seguir, tem que ser seguido, as coisas vão cada vez piorar, aí vai ser ruim pra todo mundo, então vamos achar uma solução, eu, meu irmão, dessa opinião, é a união, esses campos de direita, esquerda, cada um tem suas visões, tem que respeitar, então vamos achar uma saída, vamos seguir os exemplos dos países do mundo inteiro, que estão se fazendo pra tentar acabar com essa pandemia devastadora, que tá destruindo vida, então vamos achar uma saída, pra mim é uma solução, e união entre os governos e o presidente, tirar o presidente não resolve, a coisa cada vez piora, agora o presidente também tem que procurar ajudar, hoje em dia o mundo é de negócio e de diálogos, ignorância, um atacando o outro, isso é coisa cada vez piora, e o que tá acontecendo no Brasil, o Brasil era pra estar já começando a reduzir casos, o país voltando à normalidade, uma boa parte da população vacinada, não, os governos não ficam só defendendo suas ideias, e a lei, seus interesses, e nem aí com a população, então esperamos que todos reflitam, e menos ódio e mais amor no coração, e Deus, nosso Senhor Deus no coração, pra nós proteger a nossa família, muito obrigado a todos.